e a pouquinho a gente mostra a curiosa imagem do jogo de ontem eh Radinha eu fecho com a Fábio né? Eu acho que é muito por aí acho que ela analisou bem esse esse jogo do Grêmio Perfeito assina embaixo é exatamente e a e o importante é que o Grêmio seguiu uma cartilha né passarinho do primeiro minuto ao último minuto do jogo o juiz queria dar cento e vinte cento e trinta minutos de jogo né? Mas do primeiro ao último minuto da partida o Grêmio seguiu uma cartilha e foi até o final e teve sucesso nessa estratégia. Eu falo isso porque no primeiro confronto da Copa do Brasil a derrota na arena o Grêmio começou a cartilha muito bem e aí por ter um jogador a mais por tá vivendo um momento melhor na partida o Grêmio se emocionou e foi pra cima do Flamengo. Com isso possibilitou o contra-ataque a transição ofensiva da equipe carioca e o Flamengo machucou demais o Grêmio e fez o placar que fez o Grêmio precisava ser inteligente pra enfrentar o Flamengo no Maracanã e o Grêmio foi o Grêmio teve uma estratégia adotou uma estratégia foi do início ao fim e essa estratégia foi muito bem construída pelo Filipão até disse ontem né que foi uma estratégia perfeita feita pelo Filipão porque o Grêmio respeitou do início ao fim e os jogadores sabiam da importância da partida jogadores disputaram toda a bola botaram muito muita raça muita determinação ao longo dos 90 minutos então foi um Grêmio muito bem no Maracanã um Grêmio que que conseguiu vencer até o Eduardo Andriotti falou a Fábio acabou de falar aqui também tu também falou que o Grêmio não sofreu tanto do Flamengo porque dá pra contar as chances que o Flamengo teve teve aquela finalização do Vitinho no primeiro tempo a cabeçada do Léo Pereira que o Chapecó defendeu é mas foi uma equipe que que o que acabou não conseguindo né entrar no sistema defensivo do Grêmio porque o Grêmio fez uma partida muito sólida defensivamente e aí vai a crítica ao Leonardo Radael e eu critiquei muito o Juan e Rodrigues né mas juntos eles estão crescendo são dois zagueiros que ainda não me passam confiança mas tiveram uma partida maravilhosa ontem a dupla foi muito bem Rodrigues até escolhido o craque da partida aqui pela Rádio Pachola o Juan muito bem também evoluindo e isso é fundamental porque por exemplo Rodrigues era um jogador que até o Grêmio pensava em dispensar negociar emprestar Filipão chega conversa com o jogador da sequência e o jogador tá ganhando confiança e jogando muito bem tem que continuar assim muito com com a experiência né tem que escutar muito Filipão porque Filipão é um cara que pode agregar muito pra essa dupla de zaga então ontem né a dupla de zaga do Grêmio foi impecável foi maravilhosa então cala a boca a Radael cala a boca e deixa os guris jogar na zaga porque os guris foram muito bem Wanderson pra mim foi o craque da partida passarinho até ontem de noite revi mais uma vez a partida ontem tava feliz demais com a vitória do Grêmio tava passando num canal fechado o VT do jogo eu parei pra assistir novamente pô se eu assisto o VT de derrota imagina de vitória né passarinho assisti ontem de novo e o que o Wanderson jogou absurdo o que o Wanderson tá jogando e pô ali do lado do Wanderson caiu o Michael caiu o Bruno Henrique na segunda etapa e o Wanderson muito bem com muito ímpeto com muita determinação tática é um cara que tá defendendo bem um cara que na transição ofensiva tá sendo um escape do Grêmio porque em muitos momentos o Alisson não tem a força que o Wanderson tem pra atacar pra ser agudo então em muitos momentos o Alisson fecha e deixa o Wanderson ir então o que que tá jogando esse Wanderson é um absurdo é um jogador que até eu já começo a ter medo que ano que vem o Grêmio não vai contar com ele porque tá jogando muita bola e a gente sabe né que os clubes europeus estão de olho na nas joias nos valores do Grêmio então o Wanderson tá jogando muito e pra mim na minha opinião se eu tivesse que votar em um craque da partida eu votaria no Wanderson e outro que também achei que foi um monstro ontem jogou demais foi o Vila Sante Vila Sante que pouco a pouco tá conquistando o respeito do torcedor gremista é um cara que tem muita determinação ali na defesa é o famoso boxe de boxe do Grêmio tava atrás do jogador área a área né sim e é esse jogador porque o Vila Sante é um cara que atua muito bem ali perto da linha defensiva é um cara que sabe dar combate sabe marcar e é um cara que chega também entre linhas ali no setor ofensivo então Vila Sante também fez uma excelente partida mas ontem né passarinho até no pós-jogo a minha nota mínima no time do Grêmio se eu não me engano foi seis então seis é uma nota boa e um jogo normal na minha na minha avaliação então ontem foi o Grêmio muito bem um Grêmio muito seguro um Grêmio muito maduro que seguiu né do início ao fim a cartilha pra conseguir vencer o Flamengo no Maracanã e foi muito bem que essa vitória seja o ponto de virada né vire a chave e o Grêmio consiga agora uma consistência ao longo do campeonato brasileiro traga confiança porque a gente tem que sair o quanto antes dessa zona de rebaixamento que eu repito é algo que nos assombra algum tempo. Cara oito e vinte da noite o jogo ontem também foi marcado por muitas polêmicas né cara e aí algumas polêmicas pró Grêmio e pró Flamengo né misturadas porque enfim deu muita briga muita confusão e a primeira delas. Pacholada vocês já nos ajudaram chegando até aqui no nosso vídeo quer nos ajudar ainda mais então cara curte esse vídeo e te inscreve no canal da Rádio Pachola que foi o passarinho tamo junto Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto